Prontinho pessoal, suporte finalizado, aqui ele fica bem vedado, a pressão do fogo é tanta que une com a vara e não sai para nada não, é bem seguro, agora eu vou abaixar ele para vocês verem aqui a parte de dentro, eu abri o pé da vara, tem aqui uma chave de comprimento, aqui eu boto o fósforo, aqui dentro Pronto, anzol, reserva, anzol, reserva, eu gosto de andar com dois, tem três na vara, outros anzol sempre virado para baixo Um para corró e um para traíra, os tamanhos Pronto, ele estava torto, e aqui eu boto a linha também, uma linha reserva, quatro metros de linha reserva, eu gosto de andar Pronto, botou, fechou, pronto aqui, está vedado, não entra água para nada aqui Pronto, aqui agora é a vara, a varinha custou vinte reais, com tudo ficou entre, tudo ficou quarenta e sete, porque eu comprei um carretel de linha fechado, não precisava não, do carretel fechado, completo, mas eu gosto de comprar para poder fazer umas boias também Três anzol, tem esse aqui para traíra, esse intermediário e um pequeno aqui mais para frente Aqui Depois eu vou tirar essas linhas, que eu não gosto de linha e gosto de camadear Camadear aqui é o que vai, é melhor para enganchar o anzol Aqui eu botei linha pau provisória É linha pau aqui Para enganchar, mas é porque eu estava sem camadear aqui A varinha é boa Comprimento bom Tem quatro metros Três e oitenta, porque eu tirei vinte centímetros da ponta dela, porque eu não gosto de ponta muito fina não, porque balança demais É isso aí pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, vídeo novo todo dia